Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, o Vitor Boloz E o tema de hoje é do Homem-Aranha Vou colocar a máscara do Homem-Aranha na frente do bolo aqui galera E já vou começar a colocar aqui o nome do Samuel, que está aniversariando hoje E vou colocar aqui alguns edifícios, aqui no meio do bolo, na frente do nome Samuel Vou colocar esse edifício de amarelo E vou colocar o camarada que é o principal do nosso bolo, que é o Homem-Aranha Acho que eu vou colocar aqui no meio, que vai ficar melhor Coloquei aqui o Homem-Aranha e vou colocar a idade do Samuel, que está fazendo 4 anos Parabéns Samuel E vou colocar aqui duas teias de aranha com duas aranhas, um de cada lado E é isso aí galera, mais um vídeo comigo, o Vitor Boloz E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí